Fala, futeboleiros! No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho mais sobre o Marcelo, o novo reforço do Fluminense, ele que é uma das principais contratações dessa temporada de 2023 e é claro que ele dispensa muita apresentação quanto às suas qualidades. Mas no vídeo de hoje eu vou te mostrar como é que ele estava jogando no Olympiacos, na última temporada dele pelo Real Madrid e como ele vai encaixar perfeitamente no sistema do Diniz. Lateral que constrói por dentro, joga curto, faz aquelas tabelas rápidas e também chega na área com muita qualidade. Tudo isso eu vou mostrar em detalhes para você. Se você não me conhece, eu sou o Gabriel Corrêa, eu sou analista de desempenho, formado pela CBF e pela Atifa, trabalho há mais de cinco anos na área e estou aqui no YouTube para mostrar em detalhes como é que jogam os principais times do futebol brasileiro e as contratações que chegam aqui no Brasil. Então agora, bora falar do Marcelo. O posicionamento do Marcelo dispensa muita apresentação, mas tanto no Real Madrid quanto no Olympiacos foi lateral e eu imagino ele no Fluminense como lateral. porque primeiro teve as lesões, saídas de jogadores ali da posição, mas principalmente porque ele tem tudo que o Diniz gosta de um lateral. Entre essas características, a gente começa falando de um Marcelo que quando chega no campo adversário está sempre mapeando espaço, ou seja, está sempre cuidando quem está às suas costas, quem está à sua frente, quem está próximo para poder dar prosseguimento ao lance. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que falar do Marcelo atuando como lateral e que o Diniz vai utilizar muito. O Marcelo trata-se de um lateral que gosta muito desse jogo curto. Outra coisa que o Diniz gosta muito é um jogo de aproximação, de poucos toques, por exemplo. Está aqui numa situação de igualdade numérica, de dois contra dois, mas aqui é uma superioridade técnica do time, porque você tem o Marcelo. Então, numa tabela curta, ele pode vir aqui para o lado esquerdo, por exemplo, pensando no Fluminense. Vai vir o Keno aqui pelo lado, vai descer o Ganso, vai vir o Arias, pode tabelar com o André, pode tabelar com o Martinelli. Tabelas curtas, um, dois toques, saindo e jogando. Toca e aparece já para receber no espaço. É uma característica muito forte do Marcelo em qualquer clube que ele acabou jogando. Recebe a bola, de primeira ele já toca para o companheiro, tocou e aí ele vai aparecer. Tocou, apareceu em profundidade. E aqui é legal de um movimento do Marcelo, porque ele não fica restrito a jogar aberto como lateral. Ele joga muito por dentro também. Nesse lance mesmo, ficou bem claro. Ele toca já de primeira de novo para o companheiro e vai buscar o espaço por dentro para receber, mas aí o passo acabou saindo errado do companheiro. Ele já estava pronto para receber essa jogada. Então, a gente está falando de jogador que tem capacidade de jogar por fora e também por dentro quando está construindo, algo que o Diniz vai se aproveitar muito. Aqui nesse lance, ele já parte por dentro junto com o Rodrigo e vai um pouquinho mais aberto para fazer aquele cruzamento e dar assistência para o Rodrigo. Então, ele vai estar ali pronto para jogar a toques curtos. Uma outra coisa muito importante do Marcelo que diferencia ele muito de vários laterais é que ele sabe e consegue utilizar a perna direita com muita tranquilidade. Que é a perna não dominante, mas dá para dizer que ele tem sim muita qualidade. Nem dá para chamar de perna ruim, por exemplo. A perna que ele tem muita qualidade para sair tocando. A pressão está vindo, ele está de costas, não tem como girar a tempo. Perna direita mesmo, já toca para o companheiro de primeira, toca e aparece pronto para receber. Vai nessa tabela, num jogo muito rápido. De novo para o companheiro, dessa vez ele toca em profundidade, aparece por dentro e estava pronto, quase chegando para finalizar. Veja o que a gente está falando de um lateral que tem virtudes. Jogando por fora, por dentro, consegue utilizar a perna direita muito bem e vai fazer esse tipo de construção, certamente, na equipe do Fluminense. Recebe a bola longa sob pressão agora, pressão do time adversário. O que acontece? Ele toca para o volante, o volante vai receber esse passe e devolve para o Marcelo. Só que o Marcelo está cercado por três. Até tem uma opção aqui de perna esquerda, passe simples, mas ele consegue utilizar a perna direita para dar um passe em profundidade às costas da marcação adversária. Então, certamente, a gente está vendo um jogador que tem uma ambidestria muito boa de utilizar a perna esquerda e a perna direita. Nesse movimento por dentro, ele tem algumas coisas bem legais de se observar. Por quê? Ele consegue receber as costas no espaço entre lateral e zagueiro adversário quando está em fase ofensiva. Vejam aqui que tem muitos jogadores do Real Madrid no setor da bola e ele dá aquele... Não vou chamar de cruzamento, vou chamar de passe para trás, para o Benzema buscar a finalização, acaba o zagueiro do Getafe tirando a bola. Mas ele consegue fazer muito isso de jogar por dentro. O cruzamento vem lá da direita com o Lucas Vázquez. Ele já está no corredor central aqui, próximo da zona ali onde está o Rodrigo. E ele tem muita inventividade, né? A gente está falando de uns laterais mais técnicos que a gente viu nos últimos anos, buscando o passe de letra, porque quem joga ali mais aberto nesse momento era o Vinícius Júnior. Então, essa troca de posição constante com o Ponta certamente vai acontecer em vários níveis, né? Pensando nessa ótica do Fluminense. E até mesmo quando está em desvantagem numérica, num dois contra um, qualidade técnica para buscar o drible, passar pela marcação e aí mais uma vez que ele passe para trás, o Rodrigo acaba errando a finalização. Mas tem essa qualidade para esse tipo de jogada. Agora, notem que no domínio dele já tem uma outra coisa muito boa, né? De se falar. E se você estiver gostando desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal que a gente está buscando 100 mil inscritos agora em 2023, isso é bem importante para a gente. Ele domina já girando o corpo, já preparando o corpo para sair da pressão. Veja que já tem o marcador ali muito próximo e inverte a bola numa trivela, né? O fácil que ele considera mais fácil de fazer, inverte a jogada e mantém a posse de bola da equipe do Olympiacos. Recebendo de novo a bola pelo lado esquerdo, já dominando para tirar da marcação, no que ele tira da marcação, usa a perna direita para uma bola longa, né? Veja como a naturalidade que ele tem para usar a perna direita, às vezes pode dar errado o passe, mas a naturalidade que ele tem para utilizar a perna direita é muito grande. Agora, até mesmo, deu um pequeno espaço e tiver, jogador com o perna do outro lado, ele vai conseguir inverter essa jogada com muita tranquilidade aí, o Marcelo. Quanto a cruzamentos, né? Por ser um lateral que acaba se movimentando muito nesse jogo curto, quando a gente fala de cruzamento, o cruzamento do Marcelo não é aquele cruzamento forte, né? Que vai rasante. É o cruzamento daquela bola mais levantada, buscando o espaço, né? Mais vazio. Não é aquela coisa muito forte que fica ruim até para o companheiro cabecear. Cruzamento leve, vai subindo um pouquinho, mas a bola e o companheiro cabeceia e pode fazer o gol. Mas vejam agora, nesse frame aqui, que é legal de mostrar, você consegue imaginar bem que o Fluminense faz isso, né? Por exemplo, nesse lance tem Camavinga, Casemiro, Benzema, Vini e Marcelo. Todos do setor da bola. O Valverde aqui e o Lucas Vaz que estão do outro lado, mas você consegue imaginar que o Fluminense faz muito isso, né? Então, o Real Madrid também fazia, né? Esse jogo de aproximação, muita gente próxima no setor da bola. E aqui eu quero que vocês notem a movimentação dele para finalizar. Uma outra característica que ele acaba tendo. Recebeu, tocou, e aí ele já começa a correr, já vai buscando espaço vazio, o espaço está livre, consegue chegar finalizando já no gol adversário. Mais uma vez aqui, dessa vez ele vai para um contra um, né? A gente falou tanto do drible dele que tem essa qualidade para isso. Consegue nesse um contra um achar o mínimo espaço, finalizar mais uma vez. E se a gente está falando de um jogador que tem inventividade drible, eu quero que vocês notem nesse lance uma característica muito boa que é dessa inventividade dele. Ele recebe a bola longa, as costas do meio campo adversário. Olha o que ele faz para tirar a marcação, né? Porque ele estava marcado por dois jogadores. E ele, num toque, veja que ele dá uma pequena levantadinha, ele sai do marcador que estava mais próximo dele. E aí ele consegue o espaço para finalizar e fazer um belo gol pela equipe do Olympiacos. Então a qualidade técnica do Marcelo é muito inegável, né? Por exemplo, cortando para dentro e buscando a finalização com a perna direita. A naturalidade do chute com a perna direita, que não é só no Olympiacos que ele fez isso. Ele fez isso no Real Madrid também. Jogar aqui do Vini, por exemplo, ao lado esquerdo. E aí ele vai buscar o drible, vai buscar a finalização. Então a gente está falando de um lateral muito completo em quesito de construção, de passe, de finalização. O que a gente pode vir a questionar e a gente vai observar quando ele chegar aqui no Brasil é a parte física do Marcelo. Mas isso a gente só vai saber a partir do momento que ele estiver entrando em campo como ele estará. E para entender mais como é que ele vai encaixar na equipe do Fluminense, a gente tem um vídeo recente falando de como é que o Fluminense começou a temporada. Dá para ver muito bem as funções dos laterais. É só você clicar aqui nesse card.